Estou aqui ao lado do Davi Luiz. Davi, passaram-se alguns minutos, a gente acompanhou a sua entrevista ali à beira do campo, ainda em prantos, pela derrota. O que é que deu para tirar de tudo isso, depois de conversar com os seus companheiros no vestiário? Acho que a gente deve levantar a cabeça, ser homem também nos momentos difíceis da vida. É fácil a gente ter caráter só nas vitórias e assumir as coisas só nas coisas boas. Eu tenho muito caráter na minha vida, sempre tive. Assumo tudo e sempre assumi. O que eu mais queria na minha vida, como eu já falei ali na beira do campo, era ver o meu país feliz, o meu país contente. A gente que sofre com tanta coisa ainda e queria de alguma forma poder alegrar através do futebol. Infelizmente não aconteceu, o Hexa não veio. Mas que a luta continue. Temos mais um jogo ainda nessa Copa do Mundo para sair de cabeça erguida. E depois, daqui a quatro anos, buscar novamente o Hexa, buscar dar esse povo o que eles merecem. Muito chateado, muito triste. Não era isso que a gente almejava, não era isso que a gente queria. Hoje aconteceu um jogo atípico, onde você toma quatro gols nos seis minutos, onde eles foram melhores e tudo acontecia da melhor maneira possível para eles também. Onde a gente foi muito mal e nada dava certo até o começo do segundo tempo, onde a gente começou com mais intensidade e poderia de repente fazer dois gols ali, assustar um pouco, teve um pênalti e as coisas não iam acontecer. Infelizmente isso aconteceu, agora já foi, já está feito, acabou e sem homem para assumir tudo. Foi uma defesa que praticamente não treinou junta, né? Maicon, você, Dante e Marcelo. Contra um time que se movimenta muito, como é a Alemanha. Pode ter atrapalhado um pouco isso, Davi? Agora a gente vai ficar tentando achar os pontos que aconteceu, eu acho. Tudo, tudo, nossa equipe não estava da melhor maneira possível. Era atrás, era na frente, era no meio campo, eles movimentavam, eles estavam com controle de bola, tudo estava dando certo. E foi o que aconteceu, seis minutos. Não sei se tem algum jogo que aconteceu a mesma coisa que aconteceu hoje. Infelizmente, aconteceu. E agora a gente levantar a cabeça, assumir tudo a todos, pedir desculpa ao nosso torcedor, porque a gente não queria dar essa tristeza para eles, eles que nos apoiaram a todo tempo. A gente agradece sempre, nos apoiaram em todas as cidades que a gente passou. A gente sempre teve apoio do nosso torcedor, do nosso povo. E eu particularmente falo por mim, o que eu mais queria na minha vida não era ter valor próprio, e sim poder olhar nos olhos dos brasileiros e ver todo mundo feliz. Obrigado, Davi, pela entrevista. Marcelo Barreto.